Vou dar um aviso para vocês, porque eu me tornei amiga da minha professora na faculdade e ela me disse uma vez assim, Ariadne, professor, nivela o conteúdo de acordo com a turma da sala. Então, se vocês querem um conteúdo de qualidade, não só para o CopyFest, mas também para os cursos que os copywriters lançam para o mercado, para as palestras que vocês vão assistir, vocês precisam muito se empenhar em aproveitar o máximo que está aqui, em fazer pergunta, em consumir, porque é com vocês estando mais qualificados que eles vão ser obrigados a subir o nível da régua. Combinado? Todo mundo combinado também de que vão fazer pergunta, não existe aquele negócio de pergunta burra, não existe aquele negócio de pergunta errada, qualquer pergunta é válida. Eu até hoje faço pergunta. Um dos motivos que eu decidi apresentar o CopyFest é que essa é a quinta edição. Eu brinco que o CopyFest é meu filho número um. E esse ano eu completei cinco anos no mercado de Copy, no dia 1º de fevereiro de 2018. E minha vida transformou através do Copy. Hoje eu tenho um podcast, as estampas mais vendidas da Fan Store, impacta a vida de copywriters todos os dias, e vou continuar impactando no que depender de mim. Estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. Isso aqui vai se transformar num podcast. Então, todas as perguntas precisam ser feitas no microfone. Tamir está aqui para levar para vocês. Se não fizer a pergunta no microfone, eu vou pedir para repetir. E, além disso, tem mais um aviso. Ah, lembrei. Vocês viram um negócio de votação para prêmio? Viu? É legal, né? O troféu está lá embaixo. E não adianta me perguntar nada do prêmio, porque a única coisa que eu faço é comprar o troféu. De resto, não sei nem quem está ganhando agora. Eles gostaram muito desse negócio de competição. Eles gostaram de verdade. Então, a gente vai brincar de competição aqui hoje. Vocês vão votar, no final do evento, na melhor mesa redonda e também na melhor palestra do CopFest. Então, quem decide quem vai levar o troféu para casa hoje é vocês. Entendeu? E só vocês que estão aqui, não é aberto para votação do público. Vocês vão receber depois a pesquisa, o SMS para fazer. Além disso, agradecer a BMEX, que nos ajudou a proporcionar tudo isso aqui para vocês, como patrocinadora. A SMS Funil, que nos ajudou a manter a comunicação aí. Não sei quem estava aqui ano passado. Quem estava aqui ano passado? Levanta a mão. Algumas pessoas, na pesquisa de satisfação, falaram assim Ah, Ariad, a gente quer cadeira mais confortável. Eu trouxe. Ah, Ariad, a gente quer mais dinâmica. Mudei o formato. Então, espero que vocês gostem. E saibam que a gente tem patrocinadores que nos proporcionam tudo isso. E esse ano também eu conheci a 3 Cliques. O Victor conheceu a 3 Cliques lá no Drop Summit. E depois a 3 Cliques conheceu o CopyFest. Hoje eu presto serviço para a 3 Cliques. E uma das coisas que eu gosto é de trabalhar com projetos que eu acredito. Acredito tanto que depois de 5 anos eu larguei o home office para ir até lá e trabalhar com eles. Então, para vocês terem uma noção de como eu acredito. Eu sei que para vários copywriters que estão começando, conseguir cliente é muito difícil. E eu vi na 3 Cliques uma oportunidade para vocês. Porque vocês sabem vender um produto. E com eles vocês não precisam ter estoque. Vocês podem personalizar. Vocês podem fazer branding. Tem diversas coisas. Thaís está ali. Thaís levanta a mão. A Thaís é uma das responsáveis pela 3 Cliques. Ela ajuda tudo isso a acontecer. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu sou ótima de encontrar pessoas maravilhosas. E eu gostaria muito de agradecer a eles por confiar no CopyFest. E me ajudar a apresentar essa oportunidade para vocês. Porque Jéssica acabei de até falar. A gente não vai viver de infoproduto. Não vai viver de lançamento. Então, diversificar é muito importante. Espero que vocês encontrem isso na 3 Cliques. Porque eu encontrei isso lá para vocês. Vamos começar. Chega de falação. Vou chamar aqui no palco agora. Minhas migas, você acredita? No passado eu só ia... Essa primeira Copywriter é maravilhosa. Porque no passado eu convidei ela para vir para o CopyFest. E ela achou que era um robô no inbox. Ela achou que o evento era uma mentira. E quando ela viu a Jéssica acabei de vir para o evento. Ela falou, coitada da Jéssica, caiu num golpe. E aí depois ela viu que o evento era de verdade. Foi no podcast. E a gente está aqui. Pode entrar. Letícia Sassati. E... Uhul! Eu não sei se todo mundo conhece ela. Mas eu vou falar para vocês a seguinte frase. É um prazer inarrável conhecer ela. É uma honra. E ninguém que conhece ela não tem a vida transformada. E o CopyMap é maravilhoso. Quem me segue no Instagram já viu eu falando dele. Pode entrar com a Vila Câmera. Uhul! Eu poderia falar muito sobre ele. Porque eu também trabalho com ele. Mas como que escreveu a legenda do Instagram dele. Não foi eu. E eu achei maravilhosa a piadinha. É... Falaram que ele gosta bastante de brincar com o nome dele. É... Pode entrar lindo. É... Digo, Arlindo Armando. Tudo bem? Uhul! Vou chamar aquele que é o maior de todos frescurentos entre os Copywriters. Gente, acho que daqui a pouco vamos matar. De tanto que eu faço essa brincadeira e não entendo. É... Vai ser o pai da Radassa. É... Agora é o Copywriter da Green. É... Um Copywriter sem frescura. Se é que a gente pode se dizer assim, né, Serginho Groove? Como vocês podem ver, Paulo Macedo está eufórico na plateia. Paulo Macedo, palestrantes não devem tumultuar meu auditório. Se eu ver tumulto, você vai sair daí. Obrigada. É... Agora a gente vai chamar ele que... Aos 45 do segundo tempo, porque quem tenta falar comigo sabe, eu demoro pra responder no WhatsApp. Eu tenho três números, gente. Pelo amor de Deus. Tenha paciência. É... Nem eu me aguento mais. É... E ele mandou um direct e tudo mais, falando comigo e contando como foi a experiência dele no último Copyfest. Que o Copyfest foi um transformador na vida dele, um divisor de águas. Hoje ele está abrindo aí a isca. Quem está acompanhando o Copyfest nos stories, é... Viu os stories que ele fez. Pode entrar, João. É... É... Na mensagem... Na mensagem que o João me mandou, ele falou assim que depois do Copyfest, ele fechou um contrato de 20k, e aí a Camila, ali, levanta a mão. Calma aí. Diz assim, que essa bênção caia sobre mim e eu desejo que essa bênção caia sobre todos. Se cair sobre todos, eu também vou me tornar Copywriter. É... Então, também é uma honra trazer alguém que estava na plateia até pouco tempo, né? Um ano aí, a gente foi ver nada. Parece que foi ontem que eu estava entregando o Copyfest. É... Estando aqui agora nessa posição e podendo compartilhar com vocês também. E pode entrar ele, né? A razão do meu estresse. A pessoa que dificulta o meu trabalho. Mais um Copywriter de alto nível também. Prazer trabalhar com você, que é mistério nesse mundo. Pode entrar, Victor Palandre. Tchau. Mesa redonda completa. Eu vou cuidar do meu evento enquanto vocês estão aqui. Vocês pensam que não. Vocês pensam que eu estou só nos bastidores, tá bom? E... Façam perguntas nos microfones. Beijos de luz. Eu volto daqui a pouco. Opa! Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bora lá começar, então. Sem muita enrolação, né? Pode começar, então, Serginho. Conta um pouquinho de você aí. O pessoal te conhecer. E saber mais. Bom dia, galera. Isso aí. Todo mundo animado, então. Sou o Serginho Groove. Seu nome eu trago aí desde a música. Caí de paraquedas no Copywriting há... Vai fazer cinco anos atrás. É... E o bichinho picou e já era. Não tem mais como voltar. Então, vocês já podem ver pelo Chiado, um copywriter carioca, que vai falar biscoito, dois, porta. Desse jeito mesmo. Papai da Radassa, como a Maria Agine falou aqui. Tive o prazer de trabalhar com pessoas que estão sentadas aqui, como o João, com o Arlindo, Aprendi Demais, lá no Grupo Primo, já passei por alguns grandes projetos, trabalho... Faço trabalho até hoje pelo Leandro Aguiari, hoje estou na Green como cópia oficial. Enfim, já teve muita gente que já passou por essas cópias aqui. Você já deve ter comprado algum curso ou então deve ter visto algum CPL, algum criativo que eu escrevi. Sou o Copywriter da Caverna, chamo de Copywriter Sem Frescura porque gosto de trazer a profissão para o pé no chão. E basicamente é isso. Estou pronto aqui para poder dar as respostas para vocês que não vão encontrar no Google. Então vem com pressão. Beleza? Ah, show de bola. Agora o Lindo porque ele perdeu o ar quando viu o nosso... Você cabocou a minha piada. É, foi mal, galera. Vocês podem me chamar de Lindo porque o ar eu perdi quando eu vi vocês. Eles teriam rido mais se eu não tivesse falado. Foi mal, foi mal. Eu estraguei a piada. Estou no mercado digital desde 2012. Desde que eu nem sabia que chamava Copy quando eu estava escrevendo um vídeo de vendas. Porque eu entendi que era assim que vendia. E eu fui descobrir o que era mecanismo único, sei lá, em 2018. Eu já tinha feito, vendido alguns milhões aí na internet. E hoje eu tenho uma agência de lançamento. Então a gente tem sete experts. Estamos fazendo lançamento também na América Latina, em espanhol. E ano que vem a gente deve abrir o mercado em inglês também. E hoje eu estou como CEO dessa agência. Mas durante muitos anos, até começo desse ano, Eu era muito operacional de Copy. Fazia muitas copies. Passei essa rede de Copy dentro da minha própria agência. Hoje sou CEO, mas também orienta as campanhas e tudo mais. E é isso. Tem 12 anos de história aí. Tem muita coisa legal que já aconteceu. É muito legal ver a evolução do mercado. Mas mesmo assim, você vê esse tanto de gente aqui de Copy. A gente enxerga quanto o mercado ainda é pequeno e quanto dá para crescer ainda, sabe? Então, acreditem. Vocês ainda estão na crista da onda desse mercado. Às vezes parece que não. Porque o mercado evoluiu, a pandemia acelerou. Mas a gente só está começando. Então, sintam-se privilegiados por poder estar em um espaço como esse. Com um monte de gente foda. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas me convidaram, eu vi. E aproveitem porque o mercado só está começando. Dá para fechar contrato de 20 mil um atrás do outro. Aí só depende de vocês. Show. Agora, João, muito obrigado por ter vindo também. Eu que agradeço, cara. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Meu nome é João Henrique. Eu sou publicitário, especializado em Copywriting. E a minha jornada foi bem engraçada. Porque, enquanto publicitário, era muito focado em redação criativa. Desenvolvi várias técnicas. Trabalhei em agência de publicidade. Mas chegou um tempo que, cara, parou de fazer sentido o trabalho em agência, sabe? Eu já não me sentia tão desafiado ali, sabe? Eram campanhas muito criativas, mas que não vendiam de fato. Eu pensei, cara, e se eu levasse as minhas técnicas de redação criativa para o mercado digital? Aí descobri que tinha Copy também. Tinha todo um outro universo. E agora, por muito tempo, eu fiquei nesse meio campo, né? Será que eu fico com o trabalho em agência? Trabalho em agência de lançamento? E chegou uma hora que, cara, tô nesse lugar. E, como o Serginho comentou, a gente trabalhou juntos no Grupo Primo. Trabalhei na equipe da Finclass como copywriter do time de aquisição. Passou-se o tempo. Depois, durante a fala, eu vou explicar para vocês como é que eu fechei o primeiro contrato depois de ter passado pelo Primo, né? Mas, cara, tenho muita coisa para compartilhar aqui com vocês. Muita coisa que aconteceu desde o último Copyfest até o dia de hoje. Então, vai ser bem produtiva a conversa de hoje. Olá. Agora, vamos lá, Camila. Bom dia, turma. Meu nome é Camila. Sou criadora do CopyMap. Alguém já viu um anúncio do CopyMap? Comprou? Vocês compram? Que bom, porque senão o André ia perseguir vocês para o resto da vida, eu juro. Também sou criadora do CopyTrue, que é um quadro diário lá no meu Instagram, onde eu dou insights sobre copy. E eu vim para cá através de uma transição de carreira. Então, eu abandonei o mundo do crime e vim para o marketing digital. Basicamente, foi isso. Mas a gente conversa sobre isso em outro momento. Eu trabalho basicamente com perpétuo e lançamento. Hoje, com uma especialista somente, a Patrícia Andrade, mas também já atuei com o G4 Educação. Então, eu era responsável por toda a parte de formações online do G4. E principalmente pelo lançamento deles agora em maio, que foi o aniversário, em que a gente bateu uns recordes bem bacanas para a companhia. Foi legal fazer parte dessa história. E, além disso, eu trabalhei com JP Maia, Gil Marques, Letícia de Paula, vários outros especialistas que me deram bastante bagagem para falar sobre perpétuo, lançamento e, obviamente, sobre processos, sobre posicionamento e sobre empatia. E a gente veio aqui, acho que, para servir vocês e estamos à disposição. Show para fechar. E aí, CopyDrinks, boa noite. Bom dia! Culpa! É que está escuro aqui, gente. Estou me ambientando. Eu queria agradecer, primeiro, a Ariadne e o Vitor pelo convite. E, antes de me apresentar, eu queria contar uma história. Vai ser bem breve, fica calma. Quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu fui em uma palestra para saber mais sobre a profissão que eu queria seguir. E aí, eu lembro que, quando a palestrante foi começar, ela falou assim, só de você ter decidido estar aqui hoje, nesse sábado, numa manhã de sol, ela não falou boa noite, no dia de dia, né? Você já avançou muito na sua carreira, porque você decidiu estar aqui, você decidiu investir na sua profissão. E eu queria que vocês ficassem com isso na cabeça igual eu fiquei. Quando eu fui prestar o vestibular no meu primeiro dia da faculdade, quando eu fui fazer o AB, essa frase, ela sempre ficou na minha cabeça. E eu quero que vocês se lembrem disso também. Só de vocês estarem aqui hoje, participarem das palestras, anotarem, já é um grande avanço. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Letícia Sassati, mas vocês vão me achar no meu Instagram, por arroba diário de uma copy. Eu fui copywriter da Camila Farani, mas eu decidi sair para focar 100% na minha empresa. E, desde lá, eu já atendi mais de 70 clientes, cobrando valor justo pelo meu trabalho, tá? Contratei mais de sete pessoas, porque eu aprendi desde cedo a importância de delegar, de ter um bom posicionamento e de precificar certo o meu trabalho. Perfeito. Bora lá começar, então. Vamos fazer diferente. O fone tá funcionando ou tá bem isso? Tá, negócio. Então, vamos começar com uma pergunta já. Quem levanta a mão primeiro faz a primeira pergunta para geral, assim, ninguém específico. Bom dia, né? Eu queria saber como é que eu posso encontrar boas oportunidades para estar ao lado de grandes empresas e tudo mais, ou quais lugares seria interessante eu encontrar um caminho para estar presente, para ser visto por essas pessoas? Quem tá com... pode começar. Vou puxar, então, que eu tô com o microfone. As oportunidades que eu consegui foram através do LinkedIn. Mas eu não sou especialista em LinkedIn, e acho que a Jéssica vai vir aqui e vai dar um show para vocês sobre isso. O meu negócio é Instagram. Então, hoje, as pessoas chegam até mim muito por conta do meu posicionamento no Instagram. A forma que eu comunico, a forma como eu mostro os meus valores. Porque, às vezes, a gente pensa que é só técnica, que eles buscam técnica. E, sendo bem honesta para vocês, é a última coisa. Eles buscam muito comportamento. Então, se pudesse investir em alguma coisa, seria muito em mostrar quem você é, a sua criatividade. As pessoas que chegam até mim é buscando isso. Criatividade e postura. Eles falam muito sobre cultura, então tem que dar mético à cultura. E isso você mostra através dos seus valores. Isso é verdade? Quem é que me segue? Bastante gente. Vocês podem perceber que eu falo muito pouco de copy no meu Instagram. E, ainda assim, as pessoas me buscam. As empresas me buscam. E é o que ela falou. A busca pelo comportamento. Se eu ficar lá, às vezes, postando técnica, técnica não vai atrair tanto. Eu vou falar mais na minha palestra, tá? Não vou dar spoiler, não. Sem contar que, quando o cliente te busca, ele não está procurando o melhor copywriter. Ele está procurando alguém que ouça ele. Teve uma vez que uma cliente veio me procurar e ela queria um e-book. Era uma coisa simples. E ela falou, você foi a única copywriter que entendeu o que eu queria. Já falei com sete e nenhum deles conseguiu entender. E a única coisa que eu fiz foi escutar o que ela tinha para falar. Então, eles não estão procurando o melhor. E, no início, a gente não tem muita coisa para ofertar. Eu vou falar o quê? Meu portfólio não está completo. Eu não fiz milhões na carreira, no início. A única coisa que eu posso oferecer para esse cliente é a minha atenção. Então, eu tenho que ser o melhor nisso. E é por isso que a técnica de venda, ela conta muito no início. E eu? Acho que o jeito mais fácil de você conseguir bons clientes é com networking. Tem três lugares específicos para vocês fazerem networking. Um é evento ao vivo, igual vocês estão aqui. Vocês vão acessar pessoas. Nem sempre essas pessoas vão te contratar, mas essas pessoas são amigos de quem podem te contratar. E aí vem a segunda forma, que é a indicação. Hoje eu tenho agência de lançamento. Eu não prospecto especialista. Só vem especialista por indicação. Isso serve para a COP da mesma forma. E o terceiro é grupos de mentoria. Então, você entrar num curso, num grupo de mentoria de alguém, você vai se conectar com outras pessoas. São ambientes mais restritos. Esses ambientes mais exclusivos é onde você vai encontrar essas pessoas. E posicionamento, que a Camila falou, é muito importante. Eu sempre falo assim, a gente estava falando com uma amiga nossa ali na padaria, que ela fala, ah, não gosto de aparecer. E eu defendo que todo mundo tem que aparecer. E mostrar aquilo que você acredita. Porque eu falo como o contratante. Hoje eu tenho uma agência, estou com 20 pessoas lá, tenho quatro copywriters. E eu olho muito os valores das pessoas. Então, por exemplo, eu sou cristão, eu me posiciono como cristão nas redes sociais. E é engraçado, porque quando eu abro uma aplicação, a maior, meu time inteiro é cristão. Eu não seleciono por religião. Mas as pessoas vêm. Por quê? Porque elas se conectam com quem eu sou naquilo que eu acredito. E vice-versa, é a mesma coisa. Então, se você se posiciona, você fala o que você acredita. O palande lá, toda hora num barzinho, com um copo americano, tomando uma breja, camisa do Corinthians, sofredor pra caramba. Mas, cara, tem gente que começa a conectar com isso de alguma forma. Então, é mostrar quem você é, quem você acredita. Isso vai fazer mais do que atrair o cliente. Vai atrair o cliente certo. É aquele cliente que você vai gostar de trabalhar. Vai expelir aquele que não faz sentido. E tá tudo bem. Copy, inclusive, é sobre isso. Quando você escreve uma copy e você é agressivo, você segrega, né? Você tira uma galera que não é pra ela e foca naquela persona, naquele avatar que você tá focando. Então, quando você se posiciona, é a mesma coisa. Eu só quero complementar aqui rapidinho a questão de posicionamento que quando você não se posiciona, as pessoas vão te posicionar em algum lugar. Porque elas vão te olhar, elas vão ter algumas percepções sobre você que muitas vezes não são nem quem você é, não são nem a sua verdade. Mas é responsabilidade sua comunicar quem você é, os seus valores, pra que você se posicione e não deixe as pessoas te colocarem em outro lugar. Tico, posso falar? Cara, bem legal se eu comentar exatamente isso. Tem um livro muito bom até, que é Personal Branding. Alguém já leu aqui? É, sobre marca pessoal. E tem uma passagem que ele comenta que ficou bem gravada na minha cabeça, que é, cara, o que é esse posicionamento? Tipo, a gente fala aqui conceitualmente, ah, entendi. Mas, e aí, o que é isso? Cara, você tá numa mesa, almoçando com a galera, quando você se levanta e sai daquela mesa, o que as pessoas estão falando sobre você é a impressão que você deixou. É a tua marca, Liz. É o teu posicionamento sendo transmitido de alguma forma. Como ela comentou aqui, cara, se você não, sei lá, não pensa em construir isso de forma intencional, cada um vai falar uma coisa e vai ser isso. Entende? Então, em questão de profissional, em questão estratégica, é bem importante a gente saber exatamente o que a gente quer comunicar em relação, tá, em relação de valores, em relação a roupas, em relação ao jeito que você fala. tipo, tudo o que a gente aqui em cima tá comunicando algo pra vocês, cada um de nós aqui. E a gente não tá falando muita coisa, sabe? Mas todo mundo já pressupõe algo. Da mesma forma que o pessoal te encontrou no Instagram, bateu o olho numa foto, pô, pressupõe alguma coisa ali. Entende? Então, às vezes, sobre lugares que você falou, né? Cara, esteja disponível nos lugares que as pessoas estão. No LinkedIn, boa parte dessas oportunidades que chegam pra mim vão por ali também. No Instagram, eu sou bem ativo ali também, nos stories e tudo mais. Aliás, quem não me segue lá é arroba isca.copy, que é uma nova produtora que eu vou estar abrindo. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas, cara, Serginho, diga aí você, meu querido. Fica até meio redundante, né? Mas, assim, é pra poder arrematar o que a galera já falou que já serve de uma aula pra vocês colocarem em prática pro resto do ano. Mas, assim, existem clientes que vão contratar você porque é você que vai estar fazendo. Por exemplo, eu ainda não cheguei, eu tava conversando com uma aluna minha que inclusive vai estar aqui, eu ainda não cheguei no ponto que a Letícia chegou de conseguir delegar, de conseguir, não por não querer, que as pessoas te contratam pelo seu posicionamento pra você fazer como você faz. É interessante isso. E isso filtra o cliente que você traz. Porque se ele quer você na operação, seu ticket vai aumentar, consequentemente. Você gera mais resultado pra ele porque ele quer ter o seu nome na cópia. Que engraçado. Eu tava fazendo lança aberta pra uma especialista nos Estados Unidos e ela fez questão de, né, tem uns trâmites lá, de registrar todos os cópias no meu nome. Tudo que você tá fazendo pra mim, tudo que alguém um dia quiser usar, vai usar como Reuters porque você faz diferente de todo mundo. e não é melhor, é diferente. Então você achar o seu jeito de fazer. Quando você chega nesse ponto de, é porque assim, todo mundo já ouviu aqui, né, você tem que modelar, vai lá e modela quem tá fazendo e tudo mais. Fatalmente, em pouquíssimo tempo você não vai estar modelando, você vai estar sendo cover de alguém. E aí você vai estar sendo, e cover é cover. Não tem jeito, né, você vai ser sempre a segunda opção. Quando aquele cliente quiser alguém que faz a cópia como o Arlindo, ela pode até me contratar por um preço mais barato, mas quando ela tiver o preço de pagar pro Arlindo, ela não vai pagar pelo cover. Ela vai pagar pro Arlindo. Então assim, é um preço que você paga por você se posicionar. Às vezes você não vai ter escala no início, você não vai ter uma grande audiência, mas você vai ter os clientes certos. E sobre o lugar onde você encontrar essas pessoas, eu também concordo. Em grupos de network, principalmente nas comunidades de quem dá resultado. Como você escolhe o mentor pra isso? Cara, eu vou entrar na comunidade de quem escreve e cópia. não é aquele cara que de repente já virou empresário e tá só falando do passado. Ah, porque em 1950 eu fiz a cópia e comentei, eu quero saber de agora. O que você tá fazendo agora? O mercado mudou e tudo mais. Então, os caras, a galera aqui já saiu da operação, mas eventualmente estão ali, mão na massa, escrevendo, ver o que tá acontecendo. Então, quem tá vivendo na prática aquilo ali, entra na comunidade dessa pessoa, porque geralmente as oportunidades estão ali. Eu sou prova disso, tem o meu mentor aqui, Paulo Macedo tava sentado ali, foi o primeiro livro de cópia que eu li, foi uma das primeiras oportunidades que eu tive. Eu entrei no Grupo Prêmio, por exemplo, sem ele ter lido uma cópia minha. Paulo nunca tinha lido uma cópia minha e foi uma responsabilidade pra eu poder entrar. Então, assim, meu posicionamento dentro da comunidade, como eu me posicionava, como eu fazia as coisas, entendeu? Então, foi o jeito de fazer. Você não vai inventar a roda. Olha pro lado, olha pro outro, vê o que as pessoas estão fazendo e agora, como é que eu faço diferente isso aqui. a mesma coisa, é diferente. Beleza? Só pra complementar o que o Arlindo e o Sérgio falaram, definir o seu posicionamento é o primeiro passo pra fazer uma prospecção mais assertiva. Por quê? Isso impede que eu vá atrás de um cliente ruim que no futuro eu demita esse cliente. Então, por exemplo, você já definiu o seu posicionamento que o seu objetivo não é atuar em lançamento. e aí se impede que você atraia e vá atrás de clientes que estão à procura de copywriter pra atuar em lançamento. Por quê? Muitos meus alunos falam, ah, eu não quero atuar em lançamento. Será que tem futuro pra mim? Tem, mas você tá só produzindo conteúdo de lançamento. Você vai atrair o quê? Isso. Entendeu? Então, o posicionamento é importante também na prospecção e ele vem até antes mesmo disso. Queria aproveitar esse tema e trazer uma dúvida que eu sei que muita gente tem, muita gente me pergunta, que é, beleza, eu tenho que cobrar um preço justo, mas eu também quero viver de copy, né? E eu não vou conseguir às vezes fechar 10, 15, 20k no contrato. Então, como vocês lidam com esse balanço de eu preciso de clientes, mas eu não posso cobrar muito barato, mas também se eu cobrar muito caro ele não vai me querer? Como que vocês lidam com isso e que dica vocês passam pro pessoal? Quem quer começar? Bom, o mais importante no começo não é viver de copy, é claro que é o nosso objetivo, mas o mais importante é ter, construir o nosso portfólio. Então, no começo a gente vai cobrar um pouco mais barato com esse objetivo, pra lá no futuro a gente conseguir cobrar 10, 15, 20 mil no contrato, mas se a gente já chega cobrando 10 mil, o que a gente vai olhar pra nossa cara e falar, filhão, tem esse copy aqui que tem um monte de resultado e você começou agora e tá cobrando isso. então a gente constrói o portfólio, cobra mais barato porque querendo ou não no começo esse vai ser um dos nossos diferenciais. A gente vai ter que se provar o tempo inteiro no começo, querendo ou não a gente vai ter vontade de desistir porque é cobrando, vai cobrar barato, meu. É 500 reais na página de vendas, levar uma semana, humilhação atrás de humilhação, você começa a sofrer pra caramba. Tive vontade de desistir várias vezes, saí do direito, fui pra copy, meus pais não sabiam só letrar copy, daí que veio o copy drink, né, que eles me falavam, ah, você faz copy drink? Você sai do direito pro seu pai te chamar de copy drink, você cobra barato, mas você constrói o portfólio. Então é isso que importa no começo, sabe, ter essa constância ali, você oferecer o seu trabalho, saber que beleza, eu vou cobrar pouco, mas qual é o meu objetivo, qual é o meu motivo de longo prazo? E ter isso em mente e trabalhar em cima disso. Eu quero polêmica, alguém aqui vai discordar, falar que não concorda, aí, treta. Olha, eu não vou discordar porque comigo foi assim também, na verdade, a minha primeira, pra vocês terem ideia, a minha primeira especialista, eu sempre conto essa história, foi de uma coprodução, inclusive, serve pra responder a sua pergunta também, às vezes, por questão de posicionamento e querer ganhar e ansiedade, entrar no mercado, nossa, olha como a galera tá ganhando, a gente fica viajando que, meu Deus, como o Paulo Muzi poderia me mandar um direct, como, sabe, você fica, eu tô falando isso porque eu vou fazer copy pra ele agora, nesse momento, e chegou pra mim sem eu prospectar, olha que loucura, mas, por exemplo, a minha primeira especialista foi uma nutricionista do meu bairro, cara, eu morava numa favela do Rio de Janeiro, há cinco anos atrás, literalmente, do lado da boca de fumo, em cima de um bar, tentando gravar uma história onde não tinha barulho, porque eram dois carros com a mala aberta, um tocando pagode, um tocando setanejo, e os caras em cima do meu carro com um fuzil, era a minha realidade, há quatro anos e meio atrás, e eu vi uma história de uma especialista, que eu estava já estudando sobre copy, e eu falei assim, cara, eu não vou cobrar nada, mas eu vejo potencial nela, porque eu estava vendo um bocado de coisa, eu falei, não é possível, eu consigo fazer o que esses caras fazem do meu jeito, não vou errar, mas vou dar um jeito, enfim, resumindo a história, eu fui pra cobrar nada, só que eu fui com a mentalidade, se eu construir esse portfólio, se eu conseguir fazer um produto pra ela, se eu conseguir dar resultado pra ela, eu tenho alguma coisa pra mostrar pra alguém lá na frente, cara, a gente fez 50k num grupo de emagrecimento, onde eu botava tudo manualmente, não sabia nem mexer em ferramenta, sem investir 50 centavos em tráfego, sabe, só com a audiência dela, peguei e saí da favela, beleza, as coisas começaram a mudar, eu já tinha um storytelling pra contar, então eu tive um posicionamento de um cara que pegou alguém improvável, que ninguém estava olhando pra ele, com certeza vocês estão cheio de especialistas no Instagram de vocês que está desesperado pra alguém aparecer lá e que não vai cobrar o olho da cara e que está disposto a dar um pedaço do negócio pra vocês e vocês podem se dar bem, sabe, então tem muita gente esperando assim, um explodinho, eu concordo muito com a Camila, com a Letícia, de que você no começo você cava oportunidades pensando que aquilo é um investimento, daqui a pouco você saca, sabe, é literalmente assim, é um investimento e eu fui investindo, investindo e hoje eu não prospecto mais, até brinquei com o Paulo disse no direct, falou, cara, somos um copywriter sem portfólio, porque não dá tempo, você está num projeto e você já gera tanto resultado que as outras pessoas já estão te chamando aí te pedem o portfólio e falam, cara, não tem, não dá tempo de fazer, chega nesse ponto, sabe, pra você ver, quatro anos de diferença de uma realidade pra outra, então vale a pena. Uma, aí trazendo também a visão de de quem contrata, eu acho que tem que ter um autoconhecimento da parte de vocês pra entender o seguinte, você quer empreender como copy ou você quer ser um intraempreendedor como copy? Porque, por que que eu falo isso? Eu, quando eu vou contratar um copywriter, eu quero alguém que queira construir carreira dentro da minha empresa, não alguém que queira entrar lá e daqui seis meses cobrar vinte mil num contrato, e está tudo bem, eu acho que se você quer empreender, você vai ter mais risco, mas você também vai conseguir crescer mais, cobrar mais caro e tudo mais. Agora, dentro do meu negócio, da minha empresa, eu preciso de alguém que queira construir carreira ali dentro, porque é muito caro essa rotatividade pra quem está te contratando. E aí, esse autoconhecimento é importante, porque tem gente aqui que um dos valores mais importantes é a segurança financeira e estaria felizaço ganhando cinco, sete, oito mil reais por mês o resto da vida, mas fica ouvindo que não, você tem que fechar contrato de cinquenta mil, de cem mil, cara, às vezes não, às vezes você só quer viver bem, tranquilo, pagar suas contas, e eu como empresário é esse tipo de copy que eu procuro, é o copy que queira construir carreira ali dentro, que inclusive em algum momento vai deixar de ser copy, vai virar um estrategista, vai virar um diretor de operações, enfim, vai crescer ali dentro, inclusive pra outras áreas futuramente. e aí só pra vocês não ficarem se cobrando em relação a resultado, então entenda, se você quiser empreender, tem um ônus e tem um bônus, você consegue cobrar mais em algum momento, mas às vezes no começo você vai começar cobrando menos, fazer volume, aí é oferta e demanda, então acho que é igual consulta, se você é um médico, você começa cobrando duzentos reais, lotou a agenda, passa pra trezentos, não vai fazer diferença, já tá lotado, trezentos lotou, passa pra quatrocentos, daqui a pouco você tá igual o Paulo Muzi cobrando três e quinhentos, por exemplo, numa consulta, e sem agenda, então esse processo eu acho que é importante e tem forma de você acelerar esse processo, aí que a gente falou de posicionamento e tudo mais, você acaba acelerando esse processo, mas o autoconhecimento é bem importante pra entender qual o caminho que você vai seguir em relação a isso. Vai falar? Não, eu ia falar que é verdade, que eu quando comecei também, eu cheguei a cobrar um e cinquenta por texto, mas isso foi em 2010, né, 2011, então assim, era um e cinquenta por texto, aí isso aí, eu escrevia muito texto por dia, aí eu falei, agora eu posso aumentar o preço, aí eu escrevia muito texto por dia, agora eu aumento mais um pouco, até o momento que eu falei, vou contratar uma galera, e aí foi que eu abri a agência, então eu nunca quis ter uma agência de conteúdo, eu tive porque eu não conseguia mais escrever tudo sozinho, e aí o preço foi aumentando, e não era nem copy na época, era artigo de blog, focado em SEO pra ganhar dinheiro com Google AdSense, lá atrás, não tinha nem Hotmart, faz tempo, deve ter comprado, todo mundo comprou já, e você quer complementar? Não, só ia comentar desse ponto que ele trouxe, e da gente saber, cara, o que a gente tá fazendo nesse universo aqui, beleza, copyright, legal, mas vocês querem, como ele comentou, crescer dentro de algum espaço, querem ocupar ambientes que vocês acham legal, trabalhar lá dentro, ou empreender usando copy, eu também, eu só percebi que eu tava com essa dificuldade de querer o que eu queria, querer saber o que eu, quer dizer, eu só percebi que eu tava meio confuso em relação a qual caminho que eu queria seguir, depois que eu passei pelo primo e acabou toda aquela jornada, e o caralho, aprendi muita coisa aqui, mas, tá, e agora, o que eu faço com isso? Será que eu volto pra outro agente de lançamentos, volto pra agente de publicidade, o que que eu faço? Ficava meio que balançado assim, o cara, vou tentar prestar serviço, aí foi aí, o lance aconteceu desde o último Copfest até o atual, né, uma coisa que falaram aqui no palco, que deu um estalo na minha cabeça aqui, meu, do lado, fechava algum lançamento com alguém, aí na minha cabeça, eu achava incrível os caras que viviam de lançamento em lançamento, na minha cabeça, o mundo ideal era, cara, vou fazer um lançamento aqui em janeiro, fazer um em fevereiro com outro cliente, em março, eu falei, cara, mas vocês tem tempo de arrumar tanto cliente assim, os caras, não precisa fazer isso, tu arruma um cliente, dá certo com ele, faz uma proposta de médio, longo prazo, e segue com ele, sabe, como ele falou, construa uma parceria de resultados, assim, isso vai, enquanto ele cresce, você cresce junto, sabe, aí eu percebi no começo do ano que, meu, beleza, vou começar a prestar serviço como copy autônomo, aí entrou o ano de coprodução, aí foi indo, foi indo, foi indo, acabou agora, em junho, julho, nosso contrato, eu pensei, cara, e agora, vou atrás de um outro cliente, sozinho de novo, sabe, a gente vai meio que se jogando e vai testando e saber o que está acontecendo, se você gostou disso, não gostou disso, é muito de tentativa, até você perceber, cara, gostei desse lado aqui da copy de empreender, gostei desse lado aqui olhar dentro de um escritório e ter uma segurança financeira, como comentaram, sabe, então é muito de vocês saberem e testando as coisas e meio que sentindo o que vocês querem fazer, aí nesse momento, eu pensei, cara, quero agora abrir a minha própria produtora de copywriting e conteúdo, aí me juntei com a minha namorada, a Letícia, está lá em cima, oi amor, e daí a gente está nessa pegada agora de prospectar clientes sabendo que, meu, ela tem a expertise dela como jornalista, tem a minha expertise como publicitário, e agora a gente entendeu, cara, a gente quer empreender, a gente não tem vontade de voltar para um escritório, a gente ter que sair do litoral de São Paulo que a gente mora lá, voltar para São Paulo para passar todo aquele perrengue de novo, sabe, por uma escolha nossa para a gente sentir vários caminhos diferentes, assim, pelo cara, vamos empreender na internet, como? Tem nossos serviços, estamos criando nossos próprios produtos, sabe, então não tem uma coisa que o Ed, ele comenta, eu vi um corte dele, ele falou, cara, tudo dá certo na internet, a gente só tem que saber focar em uma das coisas, sabe, e eu também, eu estou batendo cabeça em várias coisas, ainda bato cabeça até hoje, mas, cara, não tem outro jeito, é só a gente ir tentando, encontrando o caminho certo e saber o que é mais gostoso de fazer, o que vocês sentem mais à vontade. Real, até eu estou aqui meio de intruso até, porque eu não gosto de prestar serviço, então desde que eu fechei a agência, eu fujo de pegar clientes e escrever copy, assim, são raríssimas exceções, só quando eu realmente gosto do projeto, porque eu gosto de usar copy já para vender infoproduto, vender curso, vender ebook, coprodutor, assim, mas não pensando no serviço, mas como um sócio mesmo, então acho que é isso, isso aí eu concordo, queria a polêmica, mas eu concordo, que é de vocês acharem o mundinho de vocês e não ficarem se vislumbrando com os outros, porque, né, às vezes a pessoa tem facilidade com relação humana, eu já não tenho muita, já perco a paciência fácil, pô, você quer mexer na minha copy, caralho, passei três horas fazendo isso aí, aí já pronto, já perdi o cliente, já, né, já fudeu tudo, entendeu? Agora não, a pessoa mais paciente, não, eu vou dar uma verificada, né, o que pode mexer, ah, vai se lascar, então assim, acho que é entender o perfil de vocês. Bom, olha, para a gente ir encerando, porque, porra, passou muito rápido, vamos fazer assim, temos que, cinco, cinco perguntas direcionadas, cada um para uma pessoa, tá, a mulher pediu ali primeiro, primeiras damas, e, beleza, tem um aqui, um aqui, e o outro ali no fundo, ok, pode escolher a pessoa, tá? É, na verdade era geral, agora tem que ser. Perguntar para a Letícia, então, obviamente, é, na sua opinião, é válido a gente sempre precificar de acordo com a nossa experiência, com o valor nosso de copy de mercado, ou pensando também no especialista que a gente está, que a gente pretende atender. Bom, de acordo com os conceitos de negociação, eu levaria em conta os dois, o quanto você consegue entregar de resultados e o nível daquele especialista. então, se eu estou negociando ali com um especialista que já tem muito resultado, faz sentido eu cobrar mais, mas se é um especialista que ele está começando no mercado, não faz sentido eu cobrar o tanto que eu cobraria para o especialista que ele já tem muito resultado, principalmente se eu quero agregar mais valor ao meu portfólio. Então, vamos supor que a minha página de vendas ela é ali mil reais, e eu quero o... é o preço padrão da minha página, e aí o especialista que está conversando comigo, ele já fatura seis em sete. Ok, é um valor, né, que a gente supõe que ele tem para pagar. Mas se é um especialista ali que ele está começando, a gente vê que ele não tem muito resultado no Instagram, tem ali menos de dez mil seguidores, não tem nenhum produto, talvez seja um valor caro que talvez ele não invista. E aí, se eu acho que vale a pena o meu trabalho com ele, se eu acho ali que ele tem futuro, que é uma pessoa carismática que está presente no Instagram, talvez valha a pena eu descer um pouco o valor da minha página, porque, meu, eu quero construir um futuro aqui com essa pessoa. Entendeu? Então, na negociação, a gente tem sempre esses dois lados. O que vai ser bom para mim e o que vai ser bom para você? Agora, aqui no cantinho, escolhe a pessoa. Bom dia, pessoal. Aqui é o Diego, arroba o Diego do Prado no Instagram. Se vocês quiserem as minhas anotações depois, é só me chamar lá. Aí sim, hein? Ah, a gente repostou, né? Você que tinha. Legal, ficou legal. Boa. É o Diego do Prado, hein, galera? Vou perguntar para o meu camarada, meu querido, meu amigo, meu parceiro, meu irmão, João Henrique. Cara, tu deu um salto muito grande e você profetizou isso ano passado, a gente estava sentado aqui, você falou que queria estar no palco e de fato está aí hoje. Estou muito feliz por isso e eu queria te perguntar em relação à prospecção, qualificação, como que você me dá aí um playbook de comercial mesmo como copywriter? Cara, bem legal essa tua pergunta porque foi uma coisa que eu também tive que bater cabeça sem entender e tem a ver com o movimento que eu estou fazendo hoje de abrir a minha própria produtora de copy e tudo mais como, por exemplo, cara, o que eu tenho feito hoje, muita gente chega por indicação, né, como o pessoal comentou, mas eu acabei percebendo, cara, tem muita gente que chega por indicação, mas não é o cliente que está pronto para trabalhar com copy ou então quer que eu faça mais do que eu posso entregar e tudo mais e é por isso que eu acabei me abrindo a sociedade com a minha namorada porque ela também tem expertise em criar texto e tudo mais e a gente quer entregar algo mais completo ela criei conteúdo que eu criei o copy aí beleza como é que a gente está fazendo esse fluxo para poder atrair clientes? Cara, formulário de qualificação é muito bom que de fato a pessoa aplica ali já conhece ela antes da reunião não sei se vocês já têm algum tipo de formulário não sei se vocês sabem como é que funciona me chamem no Instagram que eu posso mandar para vocês o formulário que eu uso no meu processo ali de prospecção é isca.copy só que ela vem pelo copy fast aí peçam lá o formulário que eu mando para vocês o texto está tudo tranquilo mas uma coisa interessante também tem uma agenda profissional sua também sabe com horários que é certinho tem uma ferramenta muito boa que é o Calendly não sei se vocês conhecem coloca ali vários horários que você tem disponível tenta associar uma coisa com a outra tipo preenche o formulário pô gostei do seu perfil vou mandar para você agora o Calendly com a data de reunião e sabe é o teu perfil é a tua agenda é o cara que está indo atrás de você sabe então é legal você ter esse fluxo muito bem definido para você ir qualificando o cara e o cara perceber caralho esse cara é profissional ele tem um fluxo ali de prospecção que é muito mais não é só mandar um direct faz uma página de vendas faço quanto quer não agenda um horário bom trocar uma ideia entende o cara quer quanto vai cobrar e tudo mais e faz uma proposta bem alinhada para a realidade dele para a sua negocia como ela falou de um jeito que seja favorável para os dois sabe mas é isso é fluxo aplicação tem um calendário para vocês agendarem e tudo mais e vai para a reunião de vendas para ouvir o cara entender se você pode ajudar ou não de fato às vezes não pode ajudar às vezes pode e tudo mais é muito sobre ouvir o que as pessoas precisam e saber se você pode ajudar com aquilo ou não beleza obrigado pela pergunta Diego até mais opa agora temos uma acho que é no fundo ali né vamos lá bom dia a todos meu nome é Andréia e minha pergunta é para a Camila minha mentora mas ela é minha pupila viu gente um carinho por ela eu quero saber depois desse do passado choque né do GPT quais tem sido os reais impactos no dia a dia como é que tem se revelado as previsões como é que tem sido isso na verdade né Andréia sinceramente eu uso o chat para pesquisa acho que é uma excelente fonte para vocês para entender às vezes o especialista chega com material com um público que você não conhece então o chat pode te dar uma imensidão ele desenha para você pede para ele dor desejo dúvida objeção cara ele vai te entregar tudo direitinho tá certinho tá perfeito não mas pelo menos você vai ter uma ideia a questão de história é uma coisa que eu peguei do Leandro Ladeira ele falou assim que o chat não consegue contar a sua história e as pessoas se conectam muito com a história do especialista porque a gente compra a pessoa a gente não compra o produto então eu acredito que é uma excelente ferramenta para agilizar o nosso trabalho para tornar assim ele mais padronizado e às vezes você precisa apresentar alguma coisa para o time você precisa direcionar a equipe com a galera a comunicação vai ser essa a gente vai pensar nisso naquilo então eu acho que ele vem para auxiliar nesse sentido agora a parte emocional aí é com a gente aí é nosso trabalho eu acho que a gente ganha dele mas eu tenho certeza que a Kézia não sei se está aqui acho que ela vai dar uma super aula para vocês de chat verdade depois do do Brajion à tarde Kézia vai falar de inteligência artificial eu vou dar uma pincelada também mas não vou falar tanto da parte técnica mais uma pergunta agora temos o Serginho e o Arlindo bom dia pessoal aqui é a Kathleen tem uma pergunta pode ser até para o Arlindo como ele trabalha ali com a agência eu trabalho especificamente com um expert e até eu ia perguntar para o Victor mas a resposta dele me fez pensar putz não hein ele tem a mesma reação que eu que é quando a pessoa altera sua copy sinceramente a minha reação é muito parecida com a dele a minha vontade é de ir lá no escritório tirar meu tênis e jogar nele porque dá muita raiva mas como você lida com isso quando você começa a fazer ali um lançamento uma copy porque eu particularmente sinto que esse tipo de atitude é algo que tira a minha autoridade tipo cara você acha que você está fazendo uma parada melhor que eu então não me contrata sabe tipo essa é a vontade que eu tenho de falar e eu sou bem paciente assim que nem ele falou putz não tenho saco mas apesar de tudo isso eu gosto de trabalhar ali diretamente e esse tem sido assim meu maior ponto de empecilho sabe no final das contas eu sinto sua dor também porque eu estou como se eu fosse o copywriter do especialista porque a gente como agência a cópia é para um especialista e às vezes ele quer mudar também o que eu aprendi com 12 anos de experiência isso vai acontecer e esse ajuste ele é importante cada pessoa é uma pessoa tem especialista meu que topa ser mais agressivo tem especialista meu que não é tão agressivo que fala mais formal outro fala mais informal e acho que essa adaptação ela é importante e vai fazer parte do processo então se eu puder dar uma recomendação que talvez economize psicólogo é entenda que isso vai acontecer assim e quando quiserem mexer na oferta que é um negócio assim não então aí eu me posiciono como uma agência e falo não eu estou fazendo isso precisa ser assim e aí provavelmente esse tipo de cliente é um cliente que a gente não dá continuidade posteriormente agora como que eu Arlindo reviso hoje eu tenho meus estrategistas então fica passa primeiro por eles eu vejo posteriormente mas quando eu ainda estava com uma estrategista lá dentro eu revisava diretamente as cópias eu ajustava várias delas e aí a pessoa que está ali escrevendo precisa entender que primeiro eu sou copywriter há muitos anos eu tenho uma boa bagagem então aquilo que eu estou dando de feedback faz sentido tem um motivo para aquilo e eu aponto a direção então não é um expert que às vezes nem sabe de copy mas só não gostou da palavra que se usou por qualquer motivo então geralmente são feedbacks de construção para aquele copy aquele copy é para ele ficar um copy melhor porque quanto melhor ele for melhor resultado a gente vai gerar junto agora em relação ao expert eu acho que é você se posicionar em relação a por que aquilo está daquela forma e se ficar muito gerar muito atrito por muito tempo aí talvez seja um momento de você repensar essa parceria esse trabalho com aquele expert é um momento de você repensar e tentar talvez ir para alguém que que assim o que mais dá raiva eu falo como agência de lançamento é o expert que ele não é expert só no nicho dele ele quer ser expert em marketing também aí não funciona você faz sua parte eu faço a minha e assim a gente trabalha junto então acho que é isso é eu eu tenho dó do Thiago o Thiago está aqui já? está ali em cima eu tenho dó do Thiago porque o pitch dele no Drop Summit é assim é uma oferta muito boa e eu penso caraca o Thiago está lascado para entregar tudo que o Arlindo prometeu você vem lá no palco falou quem quiser entrar que sobe aqui em cima do palco vai entrar agora é mentoria não sei o que não sei o que eu falo caraca meu Thiago vai trabalhar muito mas é um expert bom né porque você coloca aí para trabalhar e trabalha eles se viram lá é a nossa função é montar oferta quando eu vou montar oferta eu fico assim ó ah mas não tem depois eu vejo eu vou no chat GPT crio um bônus sei lá a gente dá um jeito de contratar um redator é o que eu falo né o copywriter ele é focado na oferta né cara depois resolve depois é outro problema por isso eu gosto até de fazer a oferta antes do produto bom última pergunta então que a gente já estourou o tempo aqui para o Serginho vamos lá bom dia pessoal Sibeli por aqui veterana no copy e no copyfest na verdade né mas vamos lá gostei muito da sua história de como você começou e eu acho que uma dúvida principal de quem está começando e quem quer entrar no lançamento especialmente a minha copy está boa o que que você pensou na hora de entregar na composição como é que você tinha beleza agora tá bom vou entregar para essa expert porque é uma dúvida que eu tenho pelo menos não sei se todo mundo tem a gente estuda o expert a gente estuda as informações aplica as técnicas mas no fim a minha copy está boa vai conectar vai converter que é o que o expert precisa né ah tá então estão pedindo para abrir os bastidores das minhas loucuras eu vou abrir aqui vamos lá minha copy está boa eu sempre testo antes de qualquer lançamento se ela tem uma rede seja qual for o tamanho mínimo no direct no feed seja onde ela for eu testo tudo antes organicamente aquilo que deu certo orgânico a gente começa a rodar como é de si mesmo pago eu e Tom a gente vai para a página e tudo mais tem uma frase que eu falo muito para a galera que estuda lá comigo né então hoje eu tenho uma formação para uma galera muito seleta porque eu acabo indicando esses alunos então eu tenho responsabilidade com isso eu falo cara se você pega um especialista seja ele qual for principalmente se estiver começando mora no conteúdo dele mora no instagram dele mas é de ficar maluco ele estava falando assim conta aquele negócio que você faz estava contando também para uma pessoa que estava aqui eu às vezes hoje vou escrever um ads e eu tenho assim estático por exemplo eu tenho uma mania de guardar tudo que eu vejo independente se for marketing digital ou não se eu estou rolando feed e alguma coisa me chamou atenção às vezes pelo layout pela cor pela disposição das letras eu printo para servir de parâmetro para o designer por exemplo e aí quando eu vou escrever eu pego a mania de ler em voz alta e eu pego às vezes meu notebook eu saio na varanda ou saio na rua e eu vou andando lendo em voz alta e imagino realmente na minha cabeça se isso fosse um outdoor por exemplo isso me pararia a frase não, não impacta aí volta mas isso é um exercício de se transportar para dentro do possível lead que você vai vender e não é da noite para o dia é realmente criar empatia mesmo você tem que o contrário tem que amar o ser humano ele tem que amar o comportamento a gente está aqui falando e eu estou reparando todo mundo tem alguma coisa que faz assim Deus que faz essas expressões me dizem tudo então assim a frase que a Camila soltou por exemplo que aquela qual é o seu nome que você está rindo aí para mim é você mesmo é então com a Mariana esse sorrisão dela aí me diz muita coisa quando ela fala isso ela sente isso por que será e aí eu vou para o meu mundo vou para a Nárnia igual ela tem 10, 20, 50 não sei quantos se eu for escrever um lançamento para a Camila eu vou catar pessoas que façam isso assim com a sua cabeça sabe e aí eu moro nesse conteúdo eu vou vivendo eu vou transportando é coisa de louco mas copyright não é normal não é você não desliga eu vi um corte essa semana do Brajion inclusive foi na entrevista do copy que perguntou como você diferencia o profissional do pessoal ele falou assim cara não tem como o copywriting está com a mente ligada o tempo inteiro você está andando é uma ideia você pega anota para você e por aí vai então resumindo a copy está boa quando você arranca a reação que você definiu no início eu defini isso aqui cara está arrancando essa reação do pessoal o pessoal está agindo para cá não está eu mudo a rota vou analisando o que eu posso alterar ali mas eu testo tudo organicamente antes de botar qualquer um real essa dicas boas eu ia falar eu ia falar de uma dica também que eu uso que é usar o chat GPT que a gente está até comentando aqui que é eu mando minha copy para o chat GPT agora tem o code interpreter lá que você sobe o arquivo aí eu pergunto para ele eu esqueci alguma objeção nessa copy você compraria esse produto aí ele dá uma resposta eu sou uma máquina mas se eu fosse um ser humano eu eu dei o meu livro para o chat GPT ler e falei assim me dá uma nota aí de 0 a 10 para o meu livro aí ele ah se eu sou iniciante deixa eu dar uma nota ele acabou dando nota 8 falei porra nota 8 né toda sacanagem só para complementar rapidão um teste que a gente gosta muito de fazer é testar nativo o que é nativo? nativo é aquele criativo que você faz na mão mesmo lá nos stories e aí ao invés de você botar o especialista para gravar vídeo fazer pensa toda a narrativa da campanha às vezes não tem nada a ver com o que você está pensando faz uns anúncios lá na mão mesmo e pede para o gestor rodar o qual tiver um CTR maior qual tiver o engajamento maior já mostra para vocês que isso aqui pode ser o caminho certo então essa copy pode ser boa um insight para vocês é isso aí e o pessoal vai tudo ficar aqui no evento né então também vocês podem depois trombar com eles conversar tirar mais dúvidas tenho que encerrar nossa mesa redonda infelizmente temos mais palestras e mesas a vir já estou atrasado estão querendo me matar aqui bom muito obrigado Letícia Camila João Henrique Arlindo Serginho valeu mesmo espero que tenham gostado dessa nossa abertura e é isso então valeu galera até para a próxima a próxima a próxima Asta